Música 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 Quem não puder ser!" Quem não puder ser feliz se! Silstifvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Eu estou feliz, eu estou feliz, eu estou feliz. A SESSIRIQUE, A SESSIRIQUE JESTEM BO NA JEZUSA Seja que você tem, porque é Jesus. Seja que você tem, porque é Jesus. Não puder, não puder, não puder, não puder, não puder, não puder. Seja que você tem, porque é Jesus.